Boas pessoal, daqui, falafumonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal de uma batalha totalmente realista Já há imenso tempo que eu não trazia aqui ao canal, eu tenho mostrado por exemplo a batalha totalmente épica Ou até a batalha zombie realista, são variantes, podemos dizer assim como vocês podem ver, mas não são originales Estou aqui de volta pessoal porque eles mostraram novidades, vou trazer mais como é óbvio assim que houver novidades Até porque agora vão começar a surgir novidades deste jogo e também de Yellow Neighbor Portanto estou super empolgado com as coisas que estão para vir pessoal e sem perder mais tempo Vamos ver tipo um novo mapa, a nova facção basicamente com esta música linda Parece um jogo totalmente diferente pessoal, nós estamos agora aqui a ver se os mapas e o detalhe todo é totalmente diferente Temos ali os escudos que são basicamente o representante das outras classes Novamente a idade da pedra pessoal, eles têm tipo machados, pedrinhas para atacar E este é o shaman, eu acho que pessoal vai ser a nova unidade que vai conseguir destruir Já, vocês sabem pessoal, o Dark Peasant basicamente, a unidade mais forte e mais destrutível do jogo Talvez seja finalmente, ou tenha um oponente à altura E como não vi falta pessoal, pela primeira vez vamos ter uma grande unidade que são os mamutes Portanto estou super empolgado para ver o que é que vai surgir daqui Os mamutes conseguem fazer coisas brutais, como por exemplo pessoal, vocês podem ver aqui E é esta coisa, é o que eles conseguem, os mamutes não deviam funcionar assim pessoal, não se preocupem Acho que foi uma brincadeira Mas ainda mais impressionante que tudo isto que eu mostrei até agora pessoal É o novo Minotaur, apresenta-nos uma das novas unidades mais fortes do jogo Olha por isso, eu sei que vocês devem estar a dizer Mas se o Minotaur Phenomen é suposto ser um cavalo Eu não faço ideia bem, porque ele é tipo um cavalo meio humano, não é? Eu acho que é basicamente isso que aparece nos mitos Mas vejam a forma como ele tipo destrói os inimigos A dar um soco, ele próprio quando vai ter Dá um soco, uau, isto parecia um tom Ele próprio quando vai destruir as unidades inimigas Ele agarra-nos escudos e tipo desfaz-os ao meio Ele é tipo a unidade mais forte que eu já vi e mais completamente apesado Ele está, olha para ele agarrar, ele está agarrar no soldado que já está morto Os Oplites, que são da Grécia E pessoal, eu acho que, talvez, aquele termo não faz muito sentido Mas eu acho que esta faz parte de uma nova facção também Que vai ser também ao mesmo tempo, que é a Antiguidade Grécia Antiga Algo assim, deve ser Grécia Antiga, já que é um mito da Grécia, certo? E, bom, eu queria mostrar isto porque, lá está, é capaz de ser forte e interessante para ver Vão ser basicamente duas novas unidades bestas Já que o Mamute também é a primeira unidade gigante no jogo E eu gostava de ver, eu acho que, no entanto, só o Mamute versus a Minotaur Eu acho que não tem... a Mamute não tem hipótese O Minotaur parece ser um estilo de boss Talvez mais à altura dele, pessoal, esteja o Dark Peasant Talvez a melhor unidade do jogo Eu não sei, eu não sei O que é que vocês acham, pessoal? Será que... Olha para isto, ele está a torcer tipo 10 E esta é das novas unidades, pessoal, também Eu queria só mostrar isto Nós estamos a ver ele enfrentar unidades diferentes E estas são da Idade da Pedra Vocês conseguem ver pelas bolsas e pelas lanças bem antigas Digamos assim, que são da Idade da Pedra e que estão a ser destruídos também Eu acho que ele vai ser um género de um boss Ou mini-boss Eu acho que ele não vai dar qualquer hipótese a todas as outras unidades E depois da mesma classe, eu acho que também é da altura da Idade da Pedra Nós temos, pessoal, uma nova unidade que é o tanque Tecnicamente é um bocado estúpido, pessoal Mas se vocês repararem, é um tanque Eles estão a utilizar... Ele está a tirar tomates Eu acho que são tomates ou maçãs ou o que seja Mas é conhecido como um tanque, pessoal Porque alguém está a puxá-los Tem uma pessoa com uma forca à frente E depois está alguém a tirar tomates do meio E depois eles matam-se Mas acho que esta faz parte também É uma parte da facção da Idade da Pedra Se bem que talvez faça algum sentido Porque já existia a agricultura na Idade da Pedra Mas já que a unidade te faz lembrar imenso Tipo algumas das classes ou unidades da Idade da Pedra Novamente, aqui são eles com os braços partidos Imaginem que eles partiram tudo... Na realidade eles não têm tipo as junções dos braços ou algo assim Mas é... Dá para perceber que eles... Lá está! Continuam a ser lindos! Ok, aqui já tem o braço a funcionar da mesma forma Mas vocês podem ver, pessoal Todo o detalhe e o ambiente Eu acho que este é um dos melhores mapas que existe E eu vou estar a mostrar hoje, pessoal E ainda vamos estar a jogar aqui um pouco Mas acho que é o mapa mais interessante que existe Portanto... Uau! Bom trabalho, se ponho eu! É um dos meus jogos favoritos por ser mais idiota que existe Mais ou menos como é que funciona a primeira pessoa Nós vamos poder alternar entre terceira pessoa e primeira pessoa E lutar contra outras pessoas O que é interessante, ou que seria interessante Era ter multiplayer Já viram o que é que é que era só lutarmos com outras pessoas Jogar com outras pessoas, tipo lado a lado Conseguir ser um guerreiro com uma espada Ou tipo uma lança ou com um canhão Mas é, estar a jogar contra outras pessoas, contra outros humanos Eu não sei se vai ser possível, pessoal, mas Até quando nós morremos, nós sentimos a dor Olha por aí, estamos tombados no chão e morremos Tudo aquilo que vocês viram agora, pessoal Vai ser lançado muito em breve E eu espero poder, lá está Eu acho que o acesso vai ser antecipado e só para algumas pessoas Mas eu prometo que eu vou trazer todas as novidades Portanto, fiquem atentes Mas eu sei que certamente os avós já estavam com imensas saudades Do jogo, da batalha totalmente realista Ou do simulador totalmente realista E por isso só nós temos aqui os tramos Certamente vocês já tinham saudades dele Olha para isto, os mamutos também são interessantes Ou o chamãs que agora podem derrotar os dark peasants Mas, como vocês devem imaginar, também já devem ter saudades do Trump Olha para isto Oh meu Deus, será que eles conseguem derrotar o Trump? Ou será que nós conseguimos derrotar os dark peasants? É o que nós vamos tentar descobrir, pessoal Quando começar esta batalha, bora Ok, por favor, derrotem, façam alguma coisa Começem a disparar, por favor, façam alguma coisa de jeito Eu esqueci-me de invocar a praga que podia ter sido útil para derrotá-lo Mas, ei, os tramos vão-te conseguir ganhar Desde que eles consigam fazer as muralhas Começem a fazer muralhas, por favor Eu acho que vai ser fácil, pessoal, na realidade O único problema é que se ele sair do mapa Eu acho que ele é imortal à queda Eu não levo a dança Oh, eu estou a fazer uma muralha que é pelo longuim, pessoal Portanto, isso é ótimo Ok, eu acho que os tramos ganham Não, eles também perderam Isto parece que é o fim do mundo, pessoal Olha, espera aí, isto até o Trump está a tentar matar-se Isto não é nada bom Isto não é nada bom, pessoal E estas são as unidades que parecem que estão naquele tanque Que vocês viram há bocado O tanque agrícola Não é um tanque, só para assim dizer Mas vocês percebem E estes, neste momento Não pertencem a nenhuma facção Por isso é que a facção é grupo de unidades Tipo, Idade da Pedra Os Neons Os Cruzados, os Vikings Portanto, é Eu não faço ideia se eles vão ser da Idade da Pedra Eu acho que não Porque eles têm um chapéu De palha Ok Mas vamos tentar batalhar eles contra os bárbaros Pessoal, que são outra das classes E ver como é que isto vai correr Do outro lado, nós também vamos ter uma pessoa a ajudar-nos E uma coisa que eu não sabia Eu não sei Já, exatamente Nós colocamos em slow motion Eu já tinha feito uma vez Eu esqueci sempre de usar, por alguma razão Pessoal, eu estou a apostar todo o meu dinheiro E todas as minhas batatas E os meus tomates Dos agricultores Eu acho que eles conseguem Os agricultores conseguem ganhar Pelo menos é o que eu espero Mas depois para as dals Só nós temos aqui Os É, estes é que vão provavelmente tentar derrotar Toda a gente E se não for ele Se não for este azul a ganhar Já, os agricultores morreram pessoal Os agricultores foram todos mortos Agora só falta Já, ele morreu também Portanto, os vermelhos Os bárbaros ganharam Que selvagens, certo? Vamos fazer uma última batalha Pessoal E muitos não têm Não têm bem noção Do quão difícil é Naquela batalha Totalmente épica É que nós temos tipo Um milhão de soldados Contra dez galinhas O quão difícil isso é Para um PC Ou algo assim Nós aqui só vamos ter Pessoal, cerca de cento Ou duzentos Cento e cinquenta Duzentos unidades De cada lado Ou seja, quinhentos No total, aproximadamente No sentido em que nós também temos ali Vocês percebem, pessoal São alguns Mas não imensos E mesmo assim isto já vai pesar no PC Vamos ter aqui uma batalha De canhões, pessoal Olha para isto Oh, não Vamos ter que estar Ok, exatamente Atrasar um pouco o movimento A partir da mente Em que eles começam a matar-se Isto começa a ficar outra vez Mais fácil de usar A parte interessante Portanto, pessoal É que isto parece que eu estou Num canhão Ou num barco Ou num navio de guerra E que está tudo A destruir-se à minha volta Olha para isto Ok, o que é que está a acontecer aqui Quando estou em slow motion Eu consigo ter isto normal Mas quando eu não estou em slow motion Tudo trava Por todo lado Portanto Vamos estar agora aqui Um pouco em slow motion Que é para o meu PC Não fritar, basicamente Não podemos fazer uns ovos Fritar uns ovos No meu computador E isso não Seria nada bom Eu acho que quem ganhou, pessoal Foi o meu computador Porque não morreu Mas neste momento O que nós estamos a ver, pessoal É basicamente os guerreiros A batalhar um contra o outro Existem ainda Um ou dois canhões por aí Mas em geral Os que estão a ganhar, pessoal São, acho eu, os azuis Matem-se, por favor Matem-se Eu estou a dar aqui a volta, pessoal Porque os canhões Não se matam uns aos outros Ok, eu estou a tirar umas bolas Mas não acertam E isso foi mal Estou a tirar Matou-se Oh não O vermelho ganhou E agora? O que é que acontece? Ok, os canhões Ainda estão aqui a disparar, pessoal Mas eu só estou a ver, tipo, dois canhões E eles estão, tipo, a disparar Contra a minha parede Lá está Não são muito inteligentes, pessoal Acho que é uma daquelas Batalhas em que ninguém ganha Porque Sou eu que perco aqui Com o tempo Vou ficar aqui à espera Até que eles acertem um no outro Mas eu acho que os vermelhos ganharam E os vermelhos são os grandes vencedores Vejam como este ficou aqui Ele adormeceu na batalha Tão fácil que era Mas na realidade, só no final Os vencedores somos nós Porque em breve eu espero ter Novidades deste jogo Para trazer aqui ao canal Mas muito obrigado pela vossa companhia Pessoal Logo vai ter Clash Royale E eu prometo Vou trazer mais umas coisas Em breve vai fazer mais sentido Tudo aquilo que eu tenho estado a trazer E a mostrar aqui no canal Mas muito obrigado pela vossa companhia Obrigado pelo vosso apoio Super gostei Obrigado pelo vosso apoio contínuo Dos verdadeiros fanonings Que é o que realmente interessa Muito obrigado pela vossa companhia Um abraço E até à próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança